Da Rewine Caldwell, 1 de dezembro de 1993 a 19 de dezembro de 2021, mais conhecido por seu nome artístico Draculti Roller, foi um rapper e compositor americano. Ele era conhecido por seu fluxo e sua escolha de palavras impressionante e poética, o que levam Los Angeles Times a chamá-lo de primeiro artista da música ocidental em décadas. Sua quarta mistape, Caldwell, foi transmitida a mais de 10 milhões de vezes. Caldwell nasceu em 1 de dezembro de 1993 e foi criado no sul de Los Angeles por uma mãe solteira. Ele frequentou o Washington League Show perto de Westmont. Ele lançou seu segundo projeto, Young M.E.R. Moseley II em 21 de julho de 2016, com participações de Mose, Scheme e Piotriche. Ele seguiu com o lançamento de Suco ao 1º do em dezembro. Após sua libertação da prisão em novembro de 2017, ele gravou uma mistape de 16 faixas, Caldwell, em 10 dias, que lançou no mês seguinte. Paua Thompson, da Pit Fork, descreveu como o álbum mais importante da carreira do MC de Los Angeles, acrescentando que sua relação romântica e emocional com o ritmo é arrepiante e inesquecível. Assim, Grant Hindier, do Complex, chamou-o de um dos projetos de rap mais impressionantes da California e anos. Ele lançou videoclipes para Flu Flamingue, Big Bang Cushies e Odd de Tis Lunes durante um mês. Flu Flamingue foi remexado por Liu Yashiti e Big Bang Cushies por Shiglit Si. Bônus foi lançado em setembro, com Drakeo na prisão aguardando o julgamento. Ele lançou o projeto Obrigado por usar o projeto GTL em junho de 2020 enquanto estava na prisão. Sua nona mistape, Titru Turts, foi lançada em 24 de fevereiro de 2021. A mistape contém aparições notáveis de D. Oliveira e Drake na faixa. Fale comigo. Em janeiro de 2017, Calwell foi preso pelo lápide quando eles invadiram o condomínio onde ele estava filmando seus videoclipes. Mais tarde, ele foi detido na prisão central masculina depois de ser acusado de possuir uma arma de fogo ilegal por um criminoso. Ele foi solto em novembro. Em março de 2018, ele foi preso novamente, desta vez acusado de homicídio, tentativa de homicídio e formação de quadrilha. Acusações decorrentes de um tiroteio em dezembro de 2016 em Carson, Califórnia, no qual uma pessoa foi morta e outras duas ficaram feridas. Ele estava enfrentando prisão perpétua. Ao mesmo tempo, membros de seu grupo, o Stinkteam, incluindo seu irmão Fittip Lully, foram presos em São Francisco sob várias acusações. Em 25 de julho de 2019, ele foi absolvido de assassinato e tentativa de assassinato em um tribunal de Compton. No entanto, o promotor distrital decidiu tentar novamente as acusações de conspiração de gangue e tiroteio em agosto. Duas acusações que o levaram a ser um juiz empulsado durante seu primeiro julgamento. Calwell foi esfaqueado nos bastidores do festival por volta das 20 e 30. Em 18 de dezembro de 2021, durante um festival único em Los Angeles. Relatos de testemunhas oculares relatam que ele foi esfaqueado no pescoço durante uma briga. Mais tarde, sua mãe da Rilene Cornel revelou em uma entrevista a Rolling Stone que Calwell, seu irmão e sua equipe foram atacados por cerca de 40, 60 homens mascarados quando Igor chegou ao local. E que Calwell havia sido esfaqueado no local. O pescoço. Os serviços de emergência chegaram ao local por volta das 20 e 40. Eles então transportaram com Calwell para um hospital próximo em estado crítico. Snoop Dogg, que foi um dos headliners do festival, ao lado de 50 Cent, e Gui e Sikubi, cancelou sua apresentação imediatamente após ser informado da situação. O evento em si foi cancelado pouco depois. Calwell foi declarado morto devido aos ferimentos à meia-noite de 19 de dezembro de 2021, cerca de 4 horas após a briga. Em 21 de dezembro de 2021, o Departamento de Polícia de Los Angeles está investigando sua morte como homicídio. Após a notícia de sua morte, Cornel disse que estaria processando a Lívia e Natiol pelo assassinato de Calwell, Alegada negligência do local e más medidas de segurança dos funcionários. E por hoje é só. Até no próximo vídeo.